Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e se quiser Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só Que sonho ser estável, que sonho ser amável Que sonho não botar tudo a perder, ser controlável Mas eu sinto demais, me desculpo, faço errado Ser de verdade tem um preço, eu sempre pago Eu só queria ser normal, sem ser clichê Não ser emocionalmente dependente de você Por quê? Eu sou sempre assim Difícil de ficar, difícil de viver sem mim Desculpa se eu errei com você Gritei com você Desculpa se eu te faço mal, só pra me entreter Eu só queria ser normal Eu só queria ser Me desculpa se eu errei com você Gritei com você Desculpa se eu te faço mal, só pra me entreter Eu só queria ser Eu só queria ser Eu só queria ser Desculpa e mais amor Poder contar, poder falar sobre o que for Controlar os meus impulsos Ser menos visceral Fazer mais sentido me faria menos mal Eu só queria ser normal, sem ser clichê Não ser emocionalmente dependente de você Por quê? Eu sou sempre assim Difícil de ficar, difícil de viver sem mim Desculpa se eu errei com você Desculpa se eu te faço mal, só pra me entreter Eu só queria ser Normal Eu só queria ser Me desculpa se eu errei com você Gritei com você Desculpa se eu te faço mal, só pra me entreter Eu só queria ser Normal Eu só queria ser Desculpa se eu te faço mal, só pra me entreter Desculpa se eu errei com você Desculpa se eu te faço mal, só pra me entreter Obrigado.